Três coisas que chegam em 24 horas pra você. Respira fundo, se concentra e vamos juntos. Quais são essas três coisas que chegam em 24 horas pra você? A primeira coisa é vencer uma barreira. Meu amigo e minha amiga, pessoas que acham que não são capazes, saibam que vocês são e muito. E te conto que lá de cima da montanha, a vista é incrível. Superar não é já chegar tacando o pé na porta e conquistando. O que você já vislumbra. Não, há toda uma construção, há todo um preparo. E nisso é preciso resiliência, persistência, constância e disciplina. A segunda coisa que chega em 24 horas é que sim, durante esse curso, esse processo, lágrimas podem acontecer, mas são lágrimas de superação. Você é capaz. E a terceira coisa que chega é exatamente cravando a tua vitória. Não desiste. Você não é uma pessoa de desistir. Você tem uma história linda de superação. Não para na primeira dificuldade. É preciso sim ter constância, disciplina e foco. E assim você vai alcançar. Tá bom? Pra desistir tem mil, mas pra te empurrar pra frente são poucos. E é nesses poucos que você tem que se agarrar. Porque a vitória está com você. E aí E aí E aí Obrigado.